Continuamos aqui em Durban, mostrando um pouco mais do interior do estádio onde o Brasil jogará contra a seleção portuguesa nesta sexta-feira. A área do receptivo para os convidados é aqui. Nós já mostramos os camarotes e ali, um belíssimo mapa da África. Uma decoração de muito bom gosto. Ali é a bandeira da África do Sul. Presidente. Vamos descer aqui as escadarias, ver onde a gente vai chegar. O objetivo é chegar até os bastidores, ali onde os jogadores se trocam, os vestiários. E a área de conferência de mídia. Vamos ver se a gente consegue o acesso por aqui. Você está conhecendo o estádio junto conosco. A gente está chegando aqui para conhecer o estádio onde o Brasil enfrenta Portugal nesta sexta-feira. Aqui está fechado, hein? Aqui não teve jeito. Vamos ver se na outra porta a gente tem acesso a um pouco mais dos bastidores aqui. Desse belíssimo estádio construído para a Copa do Mundo. Creio que aqui não seja o acesso para a área de conferência de imprensa. Mas com certeza chegaremos lá. Fique ligado. Na sequência tem mais um vídeo aqui no site da cidade. A gente vai abrindo as portas do Moses Mabida para você, direto de Durban. Tchau. Tchau.